Olá, bem-vindos ao canal Cantinho da Cida. Hoje nós vamos aprender a fazer uma receita caseira de um sabão branqueador, principalmente para suas roupas brancas, ok? E vamos aos ingredientes? 1 litro de água fervendo, meio litro de água a temperatura ambiente, 100 ml de vinagre de álcool branco, 2 colheres de sal, 80 gramas de bicarbonato de sódio, 1 barrinha de sabão branqueador, eu usei o vênish branqueador, né? Olha aí. Eu usei um sabão glicerinado de coco, vocês podem usar qual vocês tiverem aí, que vocês gostarem, tá? Eu usei um sabonete luxo, 75 gramas, para dar um cheirinho. Você pode usar outro sabonete branco, o dovo, qualquer um que vocês quiserem, tá? O primeiro passo para a gente fazer a nossa receita é começar ralando os três ingredientes, as três barrinhas, que é o sabão branqueador, o sabão glicerinado e o sabonete, ok? Vamos lá ralar? Bom, agora terminando de ralar, né? Ralei o último pedacinho aqui. Opa! Ah, quase machuquei minha mão. Olha aí, tudo bonito, tá vendo? Agora vamos jogar água fervendo aqui em cima, para dissolver todo esse sabão, não ficar nem uma pelotinha aqui. Gente, eu sou meio sem paciência, sabe? Se vocês quiserem continuar dissolvendo aqui na mão, eu vou dissolver aqui no liquidificador mesmo. Mas vocês podem dissolver aí na mão, né? Ou então vocês podem levar ao fogo para dissolver no fogo, é até mais rápido. Eu vou para o liquidificador para ficar uma massa mais homogênea. Para mim também é mais rápido, sabe? Mas muita gente faz é dissolver lá no fogo. Vou bater dois minutos aqui no liquidificador, gente. Nossa, derramou tudo, mas tudo bem. Agora vamos pegar esse batido aqui no liquidificador e vamos colocar aqui nessa bacia para a gente poder acrescentar os outros ingredientes, tá ok? Agora aqui a gente mexe bem, vamos acrescentar o vinagre, os 100 ml de vinagre e vamos continuar mexendo. Mexe. Agora vamos acrescentar duas colheres de sal. Duas colheres de sal. Vamos acrescentar os 80 gramas agora de bicarbonato de sódio. Para finalizar, vamos acrescentar agora a nossa água. Nossa água fria. A minha água está assim com essa espuma, é porque eu bati no liquidificador lá, para limpar o liquidificador, viu? Mas a minha água fria, essa daí é as 500 ml de água fria. Vou colocar aqui, mexer. Estou mexendo com essa espátula aqui da minha batedeira, que eu acho bem mais fácil. Mas vocês podem mexer com a colher de pau, com o que vocês tiverem aí, que vocês acharem mais fácil, tá? Vou despejar aqui nesse recipiente, nesse refratário aqui, porque é o único que eu tenho, que é retangular. Ele é pequeno, mas vai dar para o que eu quero. Vamos despejar tudo aqui. Fazer um limpo aqui nessa bacia. Olha aí, gente, não tem jeito de fazer sabão sem fazer bagunça. Não tem como, viu? Faz bagunça mesmo. Agora dá uma batidinha. e vamos deixar descansar por três horas essa massa aqui, tá? Três horas. Três horas depois, eu vou olhar aqui como é que ficou a consistência do nosso sabão. Ele tá mole ainda, viu, gente? Ele vai demorar aí uns dois dias, vai ficar durinho. Mas eu já tô cortando aqui. Vou cortar para ver. Tirar as bordas aqui, do ladinho. Olha aí o sabãozinho. Olha que gracinha que ficou, olha. Tantar de comer eles. Tanto que eles foram bonitos. O meu eu cortei pequenininho. Cortei pequenininho. Aí vocês cortam o tamanho que vocês quiserem aí, tá? Branquinho, pequenininho e firme. Ele vai ficar mais... Ele vai ficar mais durinho depois de uns dois, três dias. Agora vamos experimentar aqui nessa meia da minha filha. Olha que suja a meia da minha filha, olha. Vamos experimentar aqui para ver se limpa. Minha filha é porquinha. Vamos experimentar aqui e ver se limpa essa meia dela aqui. Olha, espuma, tá vendo? Olha que beleza esse sabão. Olha aí. Branquinho, sem muito esforço. Olha aí a meia. Olha que graça. Ameia, gente. Vocês não têm ideia. Tanto que esse sabão é bom. Olha só. Olha, mais uma receita finalizada. Que graça que ficou. Olha só. Leve, espuma branquinho, branquinho. Os meus eu cortei pequenininho. Mas dá uma... Dá uma dar de comer, né? Fica aí minha dica para vocês, gente. Uma maravilha esse sabão. Eu experimentei, gostei, amei e vou continuar fazendo. E se inscreva no meu canal, deixe o seu like para mim e passe com seus amigos, compartilhe o vídeo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Dá vontade de comer. O tanto que ele ficou lindo, viu? O sabão. E tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.